Já pedalamos mais de 25 quilômetros. Dê um oi aí que estamos gravando Júlia e Gal na estrada de Itaparica indo para Caixa e Pregos. Dê um oi aí que está gravando. Dê alguma mensagem aí que eu estou gravando. Manda uma mensagem aí. E aí minha gente? Qual a mensagem? Qualquer coisa. Estou pegando aqui. Oi? O bicho está pegando. Por que? Olha galera, Júlia está cansando. É, Júlia está cansando. Uma bike de fibra de carbono leve. Ela está cansando. Não consigo passar a marcha. Estamos chegando. E aí está pegando. E aí? 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 Manda uma mensagem aí Gal, manda uma mensagem aí, esse passeio está uma delícia, maravilhoso Pedal Aventura em Taparica, rumo Caixa Preca, tudo isso vai tomar banho de mar, sempre a luz salva, esse avanço está muito bom Vamos que vamos